Beleza, então, próxima luta Categoria Peso Mosca Feminino Minha conterrânea daqui de Curitiba Ariane Lips, striker Enfrenta a Montana De La Rosa O que você acha que vai dar essa luta aí, Miguel? Cara Só para repetir um pouco O que eu falei ontem Ariane Lips, que é Se não me engano é a rainha da violência Eu acho que é a rainha Rainha da violência que Tem que parar um pouco de pensar Nesse aspecto Tentar usar o jogo inteligente Usar um pouco do jiu-jitsu dela Que eu acho que é bom E ela usava pouco Mas pega uma menina que é veterana Na UFC, cara, Montana De La Rosa Já tem um tempinho Bom na organização, troca bem Troca bem, troca bem Não vou falar que troca muito bem E tem um bom jogo de jiu-jitsu, cara Eu acho que é uma luta até relativamente um pouco difícil de palpitar Ontem eu não lembro Quem foi, cara, mas essa luta eu pensei Um pouco mais hoje durante o dia Eu estou tendendo a ir de Montana De La Rosa Acho que o jogo é um pouco melhor para ela Acho ela um pouco mais completa E a Ariane não está me dando muita confiança, cara Ganhou a luta em cima da Luana Dredge Por finalização lá Se interar com aquele estilo agressivo de jiu-jitsu Se tiver uma oportunidade Dá ela, cara Mas olhando a luta por um todo Eu estou tendendo a ir de Montana De La Rosa Acho um pouco mais completa Mas Para mim é bem parelha essa luta Para ser honesto, cara Não sei se é porque eu mudei de palpite recém Não tenho certeza Mas Uma luta bem pau a pau É, perfeito aí, cara Eu realmente não sei como palpitar para essa luta Ontem eu acho que eu falei que aposto na Montana De La Rosa Por causa do Grappling Superior Contando que a Ariane Lips Perdeu a última luta via Ground and Pound Porém, dando uma olhada no cartel dela ali Ela perdeu para outras strikers Como a André ali E a Viviane Araújo Estou bem dividido nessa luta aí Mas sei lá Já que você mudou de ideia Eu vou acabar mudando também Achei que Ariane Lipsk Na trocação Vai ser superior Acho que a gente possa levar, sim Ariane Lipsk By Armlock Voador Nossa, cara Aí já é demais Aí os caras estão viajando Aí é muito sonho E aí, pessoal Se você gostou dessa análise Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar seu like Logo voltaremos com mais análises aí Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian